Júlia, tu tá comendo? Tu tá comendo manga, filha? Tu tá chupando manga? Ai, que gostosa essa manga! Sim, ó, como assim, ó, assim, sim, sim, sim. Ai, que gostosa! Hummm! Nham, 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 nham! Tá gostoso? Tá? Tá gostosa? Tá gostosa? Chupa, então. Chupa. Morde. Morde. Você acha que só esse já tá bom, hein? Carreira de bosta para por aqui? Hum, especialmente eu vou fazer o que você quiser. Come? Chupa. A manga que a Júlia tá comendo. Pra você conseguir, vamos dar o que você quiser. Ai, que gostoso. Esse é pro papai ver a Júlia comendo manga. Ai, que linda! Que linda! Dá tchau pro papai. Dá tchau pro papai. Tchau, papai! Tchau, papai! Ó minha manga, ó.